João Valente João Valente João Valente João Valente Na mesma hora João Valente Dispara o pai, tempo a clamar Nona garganta e contra a chuva Doe a paisagem no olhar Som de trovões, céu encoberto Não abarpa o seu pensamento Com valentia e com medo Misto de aperto e contentamento João Valente Ginete a dor Feito criança até devaneia Sentado à porta do rancho No silêncio que corcofeia Tão valente Grita o guri Nasce mais um domador João Tauri Guapo Se deixa chorar Foi domado pelo amor Foi domado pelo amor Foi domado pelo amor Está sobrou Estrada Vem Vem Estrada E Legenda por Sônia Ruberti